Vamos lá gente, testar os seus conhecimentos de biologia nesse quiz aqui e no final tu comenta pra mim quantas você acertou, beleza? Olha só, qual é a organela celular responsável pela produção de ATP, a principal fonte de energia para a célula? Letra A, lisossomos, letra B, cloroplasto, letra C, mitocôndria, letra D, complexo de Golgi, letra E, retículo endoplasmático Vamos lá, 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 Isso aqui, claro que você iria acertar, mitocôndria, lisossomos, digestão celular, cloroplasto, fotossíntese, complexo de Golgi, secreção celular, retículo endoplasmático, aí depende, né? Se for o rugoso, faz proteína, se for o liso, faz lipídio Segunda pergunta, tá? Qual é a função principal do núcleo em uma célula eucariótica? Função principal do núcleo Letra A, armazena água e nutrientes B, realiza a fotossíntese C, controla as funções celulares D, sintetizar proteínas Letra E, armazenar lipídios E aí? 5, 4, 3, 2, 1 Função do núcleo é Controlar as funções celulares Um núcleo que tem um material genético O DNA Ok? Não esquece disso Terceira pergunta Que tipo de célula não possui um núcleo definido E outras organelas membranosas, como mitocôndrias ou complexo de Golgi? Letra A Célula eucariótica Letra B Célula procariótica Letra C Célula vegetal D Célula animal Letra E Célula fúngica 5, 4, 3, 2, 1 Gente, e? Célula procariótica Célula vegetal eucariótica Célula animal eucariótica Célula fúngica também eucariótica Ok? Qual é a função principal dos ribossomos na célula? Letra A Realizar fotossíntese Letra B Sintetizar proteínas Letra... Ou melhor, letra B Sintetizar proteínas Letra C Armazenar informações genéticas Letra D Produzir ATP Letra E Armazenar água 5, 4, 3, 2, 1 Sintetizar proteínas Ribossomos Participam do processo de tradução E por fim Qual é a membrana que envolve a célula e regula a entrada e a saída de substâncias? Letra A Membrana plasmática Letra B Membrana nuclear Letra C Membrana golgiense Letra D Membrana mitocondrial Letra E Membrana ribossomal 5, 4, 3, 2, 1 Gente, membrana plasmática Seleciona quem entra e quem sai da célula Agora comenta pra mim quantas você acertou nesse quiz aqui E se você deseja que eu traga aqui pro canal mais quiz com mais questões pra você poder responder Conta aqui que eu quero saber Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau